Exercício de Dorsiflexão Ativa Sem Carga O exercício de dorsiflexão ativa sem carga é uma técnica comum em reabilitação, voltada para fortalecer os músculos que elevam a parte frontal do pé. Este exercício é parte do programa de reabilitação, como método IU-Fisil, especialmente indicado para pessoas recuperando-se de lesões no tornozelo ou problemas que afetam a mobilidade e a função dos pés. Objetivo do exercício O principal objetivo deste exercício é fortalecer os músculos da perna responsáveis pela dorsiflexão do pé, que é o movimento de elevar a parte frontal do pé em direção à canela. Este fortalecimento é essencial para melhorar a marcha e a estabilidade ao caminhar, além de prevenir quedas e lesões. Como fazer? Posição inicial Deite-se em uma cama, colchonete ou maca com as pernas esticadas ou sente-se em uma cadeira e apoie os pés no chão. Execução Levante a parte frontal de um dos pés, tentando encostar os dedos dos pés na sua canela. Mantenha o calcanhar no chão, se estiver sentado, para realizar a dorsiflexão. Levante o pé o máximo que puder, mantendo o movimento controlado e sem causar dor. Mantenha a posição elevada por alguns segundos antes de abaixar o pé de volta à posição inicial. Repita o movimento várias vezes antes de trocar para o outro pé. Duração e séries Realize o exercício conforme as recomendações de tempo e número de séries descritas no vídeo do método IU-Fisil. Ajuste a quantidade de repetições e séries conforme as orientações de um profissional de fisioterapia, dependendo de suas necessidades e capacidades individuais. Orientações profissionais É importante realizar este exercício sob a supervisão de um profissional de fisioterapia para garantir a técnica correta e segura, especialmente se você estiver se recuperando de uma lesão no tornozelo. Mantenha o foco na qualidade do movimento, garantindo que cada repetição seja realizada com controle e precisão. Se sentir qualquer desconforto ou dor durante o exercício, interrompa a atividade e consulte seu fisioterapeuta para ajustes ou avaliação da técnica. Agora é a sua vez! Pause o vídeo e faça o exercício de acordo com a orientação do seu protocolo. Para mais informações e começar os exercícios da IU-Fisil ainda hoje, clique no link do vídeo.